Seus olhos parecem perfeitos pros meus Sua boca parece que já percebeu Vem me conta um segredo Eu preciso escutar Seu sorriso me faz esquecer onde estou Se acordo sozinha já não sei quem sou Vem me abraça um segundo E prometa ficar Você vira o meu mundo De ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual Nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Seus olhos me prendem E só você sabe Sua boca desmonta Todo esse disfarce Você é o segredo Que eu quero gritar Você vira o meu mundo De ponta cabeça Vou dizer Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual Nada importa no mundo Quando tudo em volta Quando você me beija Essa é minha única certeza Quando tudo em volta Quando tudo em volta Parece mudar Pra mim devemos ficar Você vira o meu mundo De ponta cabeça Vou dizer Vou dizer antes que eu esqueça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual E agora nada é igual Nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Quando tudo em volta Parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Pra sempre assim Pra sempre assim Quando tudo em volta Parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Pra sempre assim